Sônia Camargo dos Santos é irmã do Leandro Pereira dos Santos. Segundo Sônia, o Leandro morava com os pais no interior de Pato Branco, na linha São Brás, e saiu de casa durante o fim de semana. No sábado à tarde, por volta das 4 horas, a minha mãe viu ele saindo de casa, mas nunca imaginava que ele ia sair e não voltar mais. Ele saiu por volta das 4 horas e até agora a gente não tem nenhuma notícia mais dele. O que ele levou com ele? Segundo o que ela passou, ele saiu com uma mochila nas costas, pertences, documentos, dinheiro, nada. Os pertences dele estão tudo em casa. Ele não levou nada com ele. E o que ele vestia? Lembra? Ela chegou a relatar para você? Segundo ela falou, ele saiu com um casaco meio escuro e com uma bermuda amarela. O rapaz disse que ia vir até o Parque do Alvorecer, onde a família se reuniu para fazer buscas durante esta quarta-feira. Ele sempre saía fazer as caminhadas dele, por isso minha mãe não se preocupou. E dessa vez ele não saiu e não voltou mais. Vocês comunicaram à polícia, ao corpo de bombeiros, já foram realizadas as buscas? Sim. A gente já no sábado registrou o boletim de desaparecimento dele. E já no domingo os bombeiros auxiliaram nós, a polícia militar também auxiliou nós. E até agora estamos fazendo busca. No Parque do Alvorecer? No parque, aqui dentro do parque. Quem avistar o Leandro Camargo dos Santos, poderá fazer contato com a irmã dele, a Sônia. Vocês podem entrar, por favor, no número 988056910, que é o meu WhatsApp. Por favor, qualquer informação, podem me chamar nas redes sociais também. Qualquer informação é bem-vinda, né? Que leve a encontrar ele. Eles tinham algum problema de saúde, algo assim, Sônia? Eu acredito que depressão. E a família está precisando de ser auxílio da comunidade mesmo, principalmente seus pais, que eram com quem ele residia. Estão bem abalados com toda a situação? Muito, muito mesmo. A dor que minha mãe sente está insuportável, sabe? E todos os familiares estão bem abalados, cansados já, né? De todos esses dias de busca.